I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go Tudo bom, vou falar igual blogueirinha, tudo bom com vocês É uma loja? Aham, o que que é isso? É o meu, é o meu Então gente, hoje é quinta-feira Eu tô sem ideias, o VEDA de hoje, de quinta-feira, vai sair mais tarde Eu não sei se eu vou liberar esse vídeo ou vou liberar outro Eu tô com bastante vídeo pra gravar, mas a pessoa confessa que eu tô com preguiça Eu tô meio cansada de gravar vídeo, mas eu não vou desanimar não, gente Eu prometi VEDA, nem que o VEDA saia mais tarde, mas que vai ter VEDA nesse canal Vai ter, vai ter VEDA Ontem eu não fiz nenhum vídeo, ontem eu tava mal, sabe? Eu tava muito mal, tava muito cansada ontem Então, eu não gravei VEDA pra hoje Então eu tô gravando agora, vai sair mais tarde E o que eu tenho que fazer, gente? Sabe quando eu fiz a faxina? Fiz faxina terça-feira E hoje eu tô precisando arrumar meus armários de cozinha e meu guarda-roupa E depois eu arrei a casa Então eu vou mostrar pra vocês a situação que tá o meu armário de cozinha Que vocês não têm noção como é que tá Eu vou mostrar pra vocês que eu tô querendo arrumar e vou mostrar pra vocês Vocês veem eu fazendo a faxina, mas às vezes não vê como que tá por dentro do armário Como que tá por dentro das coisas E eu tô precisando organizar meus armários de cozinha e os guarda-roupa Passar lustramóveis Essa semana mesmo eu não passei lustramóveis Vocês viram no vídeo da faxina, eu não passei Porque eu tô querendo fazer isso Tô querendo beber a loucinha hoje, né? Tem um pouco de café que sobrou Eu faço café e deixo aqui na chaveirinha e vou tomando durante o dia Vou mostrar pra vocês Olha essa bagunça Aqui você vai encontrar de tudo nesse negócio aqui Até caderno tem Então eu quero tirar tudo daqui, limpar, ver o que que não é, o que que é Quero pegar isso daqui Tem um monte de coisa também E isso daqui, ó Tá? E esse armário aqui eu tinha arrumado esses dias Que eu mostrei pra vocês, mas olha o jeito que já tá Minha mãe me deu um negócio de guardar alface da Tapu Air Então eu tenho que arrumar direitinho aqui E o que bagunça muito Esses dias vocês viram que eu limpei E organizei essa parte aqui de alimentos Ainda tá organizado Então eu preciso organizar Meu paneleiro, ó Que tá tudo já vim sabe Ó Então eu vou organizar Tire tudo pra fora Então eu vou começar por esse armário aqui Eu vou tirar tudo que tem aqui dentro Ó, isso daqui é de cachorro Tire tudo pra fora Tire tudo pra fora Tire tudo pra fora Tchau O armário da cozinha, da parte dos panos eu arrumei assim, coloquei tudo em rolinho Aí aqui os da frente é os que eu uso para secar a louça, esses são os mais ajeitadinhos Eu confesso que eu tenho pouco né, eu tinha que ter um pouquinho mais E ficou assim tá gente, minha realidade, eu gosto de guardar o bombril aqui dentro Porque eu tiro daqui para lavar a louça tá E as sacolas que eu coloco no lixinho aqui ó Eu geralmente coloco, deixo umas sacolinhas aqui para ter de fácil acesso para mim pegar e trocar tá Nessa segunda gaveta ficou bagunça, eu guardo tábua de carne, o escorredor Algumas garrafas, papel alumínio, esse plástico transparente E aqui é bagunça mesmo tá, isso daqui é revista que eu coloco xixi do baby, um caderno meu que eu faço anotações Isso daqui é do baby, esse verdinho Aí a coleirinha dele, óculos do Apple Aí assim tá arrumado Aí aqui é a cola do lugar mesmo É isso daqui, isso daqui eu vou jogar no lixo Isso daqui eu vou guardar, vou guardar nessa última gaveta, que sempre é bom ter esses elásticos Então vou guardar aqui Isso daqui eu vou jogar no lixo Isso daqui eu vou guardar no armário da cozinha Isso daqui é da Heloísa Isso daqui eu vou jogar no lixo Isso daqui é de um eletrodoméstico meu Eu acho que eu vou guardar aqui Isso daqui eu vou guardar no qual a gente é a realidade Isso daqui tá Isso daqui, que sempre são as situações mais críticas da casa Eu dei meio que uma arrumada aqui nesse armário de cima Como eu já falei em alguns vlogs, quem me acompanha Minha missão sempre é tentar deixar isso daqui sem nada Mas eu nunca consigo, tá Então, aqui eu tenho a minha panela elétrica de arroz, liquidificador Isso daqui é uma centrífuga de suco Minha cafeteira que eu comprei esses dias Temos pão Eu tenho um telefone que eu tava deixando encaixado lá Mas a Heloísa vive mexendo Então eu só vou encaixar no dia que eu precisar utilizar ele Depois eu desencaixo Aqui, isso daqui fica aqui mesmo Que é umas baguncinhas que eu guardo aqui Essa lanterna a Heloísa pegou Vou voltar ela pro lugar Isso daqui é um cofrinho que eu acho que eu vou levar lá pro quarto da Heloísa Que ela ganhou na festinha de aniversário Aqui, eu vou fazer a limpa nessa gaveta e vou ver tudo que não é daqui, tá Então eu tenho o carro de celular Brinquedo Bolinha Mais bolinha, não sei por favor, eu não deixo Isso daqui é do Emerson Rabicó De baguncinhas Eu vou colocar baguncinhas úteis aqui Então eu vou deixar isso daqui aqui Que as vezes precisa pra escrever alguma coisa A lanterna do Emerson Os fios de celular Meu corregador eu sempre deixo aqui Nessa outra gaveta, gente Também sempre tem bagunça Então eu vou tirar algumas coisas que não é daqui Jogar no lixo E o que não for daqui Eu vou passar pra outra gaveta da bagunça, tá Então ficou assim, tá Ela não vai ficar assim Até o final do mês Mas é só mesmo pra dar uma organizada E tirar as coisas que não é dela, tá E essa da bagunça tá assim, tá Eu coloquei algumas coisas aqui Tem um monte de chave Essa chave aqui Meu marido vai aparecendo com um monte de chave Eu nem sei do que que é Isso daqui é um documento Que eu deixo aqui Porque é o contrato do Aureal Que eu deixo mais de fácil acesso Aí aqui Esse daqui Também tem sempre umas baguncinhas Eu vou ver o que eu tô utilizando O que eu não estiver utilizando Eu já vou jogar no lixo E vamos lá Sentei aqui nessa cadeirinha da Eloisa E eu vou tirar tudo que tem aqui pra fora Do paneleiro agora E vou organizar aqui Isso daqui nunca para limpo Mas eu tiro só pra dar uma arrumada Pra poder passar um pano mesmo Mas eu sei que daqui Semana que vem vai tá tudo bagunçado Porque definitivamente Coisas que vão guardadas Dentro de armários Eu não consigo ser organizada Sabe Por muito tempo Eu até tento Mas aqui em casa Eu tenho um esposo Que ó Faz uma bagunça Que vou te falar Então Eu vou dar uma organizada aqui E vou mostrar algumas coisas pra vocês E vou mostrar algumas coisas pra vocês O paneleiro ficou assim Tá Lembrando que tem umas panelas Pra guardar Então não estão todas as panelas aqui Porque se tivesse todas não Estaria cabendo Sobre esse espaço Crítica É meus potes gente Eu não consigo manter a organização aqui Porque como eu falei Não é só eu que utilizo O meu marido também E ele consegue fazer muita bagunça Nessa parte aqui Então eu vou dar uma organizada E eu vou mostrar o final O jeito que eu gosto que fique Mas numa cobradinha de galho E como eu disse Não estão todos os meus potes aí Porque se tivesse também Não ia caber direito Então é isso Eu vou fechar aqui Agora eu vou limpar ele Superficialmente por fora Por fora é isso Que vocês estão vendo Tá Tapete não é aí Que eu coloquei aí Porque eu vou Passar um paninho No chão da cozinha Então Essas coisas São aqui mesmo Tá Esses copos aí Gente eu queria jogar tudo fora E só ficar com aquele joguinho lá Mas é bom ter esses aí Né Pra reserva Mas eu queria jogar tudo fora Esses copos Eu queria esconder Pra Só utilizar dentro de casa E deixar só uns bonitinhos aqui Mas ainda não é minha realidade De deixar do jeito que eu quero A minha cozinha Armário da cozinha Os armários da cozinha Estão ok Tá Aquela hora que eu falei Que eu ia arrumar as coisas O guarda roupa Eu ainda não arrumei Eu tô só enrolando Porque a bagunça tá demais lá E Eu parei aqui pra almoçar Eu não almocei Aí agora é a Loísa Vou ver se ela almoça um pouco Ela é bem difícil Pra comer Ela anda bem difícil Pra comer Ela não era assim Aí eu estendi umas roupas Aqui ó E dobrei Tem roupa pra guardar E Vou ver Vou dar comida pra ela E vou ir lá pro quarto Arrumar aquela bagunça As capas do colchão Vou pôr pra lavar Tá Aproveitar que não tem nada No cesto de roupa E vou pôr pra lavar E vou mostrar pra vocês Meu guarda roupa ó Essa parte aqui Tá bagunçada Essa daqui Tem roupa até do meu marido Misturada E a Heloísa Ontem Tirou minhas roupas de cama Tudo 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 E jogou tudo pro chão Fica guardado aqui ó Aquilo lá Eu consigo fazer guardar aqui Nesse buraquinho aí Mas tem que tá bem arrumado né Pois a menina Conseguiu tirar tudo pra fora Tirou roupa da gaveta ó Tá tudo bagunçado Essas gavetas Tem meia Minha aqui Então tá uma bagunça assim Meu guarda roupa definitiva Ele já tava bagunçado E ontem a Heloísa fez o favor de bagunçar mais ainda Então Eu vou organizar isso daqui Vou tirar todas essas roupas Vou dobrar O que tiver que dobrar tudo de novo E vou guardar de novo no lugar No Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Do meu guarda-roupa E ela acorda lá no quarto A gente tem que ficar de olho Porque se ela acorda, ela acorda quietinha Aí ela vai, pega, abre a gaveta Tira as coisas tudo fora da gaveta Tira a roupa Esses dias ela fez uma bagunça Nas chamas, acabado de limpar Eu tinha acabado de limpar a casa Foi até um dia que eu demorei um tempão Pra fazer o vlog Foi de noite já Aí no tempo que o meu marido foi tomar banho A Luísa tirou o iogurte Pra fora da geladeira Pegou ovo O Baby fez xixi no sofá Coisa que ele nunca faz Eu sei que os dois aprontaram Um mundo na cozinha Na sala Nesse dia E assim, eu tô tendo que Ficar vigiando o máximo Igual o tempo que eu fui lá Arrumar aquele guarda-roupa pra vocês Porque eu não mostrei Ela já tinha pegado copo de vidro Aqui na cozinha Ela pegou esses copos aqui Então assim Eu não sei o que eu faço Porque eu já conversei com ela E tudo ela sabe que ela tá fazendo errado Porque ela pede desculpa Mas eu não sei, né O que fazer Então tá bem puxada Tô bem cansada Porque eu praticamente não paro Fico o dia inteiro Na função dela Do Baby E da casa, né Aí de noite O tempo que eu tenho É pra mim ir pra academia Aí eu chego também Já é hora de se recolher pra dormir Então anda bem corrido Assim pra mim Ultimamente Então eu ando bem cansada E é isso, gente Eu vou tomar um banho agora Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog Desse Veda Esse Veda vai amanhã ao ar No sábado Hoje é sexta-feira E amanhã eu vou pôr ele ao ar Agora eu vou já fazer outro vídeo Pra pôr agora de noite E um vídeo que não precisa tanta edição, né E eu tenho que levar esses lixos pra fora também Então é isso, gente Eu vou finalizar o vídeozinho por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Me dê sugestões de vídeo aí pro Veda Ainda temos mais de 15 vídeos ainda pra fazer Nesse mês de abril E eu já tô cansada Mas eu vou cumprir com o Veda Porque, gente Eu gosto de fazer o Veda Porque o mês de abril foi o mês que a Heloisa nasceu Então dia 29 Vai ter vídeo Com certeza relacionado ao aniversário dela Então... Por isso que eu gosto de fazer o Veda Porque o mês de abril é um mês especial pra mim, sim Que foi o mês que minha vida mudou, assim Praticamente Mas então é isso, gente Eu vou ficar por aqui Um excelente fim de semana aí pra vocês E até amanhã Tchau! Tchau! Tchau!